O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta terça-feira, dia 23 de junho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O Poder Legislativo Estadual vai realizar esta semana uma audiência pública para discutir a situação da saúde na cidade de Parnaíba. Durante a sessão plenária desta segunda-feira, o deputado Marden Menezes, do PSDB, falou sobre a sessão solene pelo Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Duas audiências públicas foram confirmadas durante a sessão plenária. Na próxima sexta-feira, para debater o atendimento médico e marcação de consultas. A audiência vai acontecer na cidade de Parnaíba. A propositura é do deputado doutor Hélio do PTC. Lá no litoral temos uma dificuldade muito grande, que é exatamente o acesso às cirurgias. E nós estamos, nesta sexta-feira, debatendo essa questão, buscando uma solução para que as pessoas tenham uma possibilidade de acesso mais ágil, mais fácil, sobretudo no que se refere às cirurgias ortopédicas. E no dia 3 de julho, em Floriano, a audiência pública vai debater a segurança. A propositura é do deputado Joel Rodrigues, do PTB. No próximo dia 30 desse mês, vai ser realizada uma sessão solene para lembrar o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A propositura é do deputado Mardem Menezes, do PSDB. É um momento para a reflexão, para usarmos a tribuna trazendo os dados, os números e as preocupações da população idosa com relação às agressões, das quais as pessoas da melhor idade sofrem quase que diariamente, são dados preocupantes. E a Casa Legislativa, a Assembleia, é exatamente o local ideal para essa discussão, para esse debate. Robert Rios, do PDT, ocupou a tribuna e defendeu que os requerimentos dos parlamentares somente sejam votados e aprovados no plenário, com a presença dos deputados, autores dos requerimentos. Queremos também que seja feita uma verificação na mesquitaria e veja quantos requerimentos foram aprovados que não foram respondidos pelo governo. E o deputado Wilson Brandão, do PSB, comunicou à presidência da Assembleia Legislativa o pedido de licença para tratamento de saúde. Eu tive um problema já há algum tempo, desde a eleição de 2014, no âmbito direito, com relação aos rompimentos dos tendões. Em 30 dias, estarei fora aqui da Assembleia de licença médica. Com certeza, no começo de agosto, estaremos de volta para manter esse nosso trabalho. Atendendo ao pedido do deputado Antônio Félix, do PSD, o Tribunal de Contas do Estado realizou uma reunião para discutir os critérios de aposentadoria dos servidores públicos do Estado. O objetivo era discutir sobre a uniformização de procedimentos referentes à aposentadoria de servidores públicos ao TCE. A problemática das previdências compulsórias, da aposentadoria compulsória de servidores que automaticamente deve ser desligado aos 70. E não fazendo isso, isso provoca a improbidade administrativa dos gestores. Para os representantes do tribunal, este é o momento de instrução dos órgãos, principalmente em relação às últimas mudanças referentes à aposentadoria compulsória. O necessário se faz fazer um planejamento, não só dos institutos em si, como também dos casos que levam às aposentadorias. Há de se fazer uma pesquisa desde o ato de admissão ao ato de aposentadoria, para ver se eles estão sob o crivo da lei e se as despesas deles, oriúdas, efetivamente estão respaldadas na lei. Para o secretário de administração do Estado, é preciso encontrar formas de otimizar os processos de previdência dos servidores, medida que, segundo ele, já está sendo implementada pelo governo. Fazer com que os servidores tenham a tranquilidade de que o Estado irá estar levantando todos os seus dados funcionais e que no momento da sua aposentadoria, ele possa ter a sua tranquilidade. O Assembleia em Foco está acabando, mas continua em nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!